Jan Yaman e Francesca Quilemi recebem elogios por sua interpretação e dedicação na segunda temporada de Viola Comemari. Saiba de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados. Vamos então aos principais tópicos que eu destaquei aqui do artigo que foi publicado no dia de hoje, tirado do site Jumping de Charkin, que analisa a segunda temporada de Viola Comemari. Vou destacar aqui os pontos principais do artigo publicado no dia de hoje. Primeiro ponto. Interpretações. O crescimento de Jan Yaman e Francesca Quilemi. Francesca Quilemi demonstra uma maturidade evidente e um vínculo profundo com sua personagem. Jan Yaman continua a apresentar progressos significativos, principalmente no domínio da língua italiana, facilitando sua performance. Ambos enfrentaram críticas, mas agora mostram uma química sólida e apoiam-se mutualmente em cenas cômicas e dramáticas. Segundo tópico apresentado no artigo. Conclusão. Conforto e intriga para o público. A segunda temporada de Viola Comemari oferece ao espectador uma experiência relaxante e envolvente. Histórias intrigantes e personagens bem definidos. Mantém o público cativado. A série combina mistério e romance, criando uma experiência imersiva, que permite ao espectador escapar da rotina diária. Encerramento. Em resumo, o artigo nos mostra que Viola Comemari 2 é um convite ao público para mergulhar em um enredo onde o talento de seus protagonistas brilha e o equilíbrio entre mistério e emoção se destaca, proporcionando uma experiência de entretenimento envolvente. Então, aqui, trouxe para vocês, traduzido, os principais pontos do artigo que foi publicado no dia de hoje, que buscou fazer uma análise mais técnica de Viola Comemari 2, que mostrou uma positividade maior do público do que a primeira temporada. As pessoas que assistiram as duas temporadas gostaram mais da segunda, que teve outros elementos que trouxeram mais emoção à trama. E você que assistiu? O que vocês acham dessa análise? Preferiram a primeira ou a segunda temporada? Ou as duas? Ou nenhuma? Conta aqui para mim nos comentários, que eu quero saber. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Deixo aquele meu beijo grande e nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui!